Música Diferença positiva do gay Essa dang é o sonho, manfuck I love Chris Rich Fuck around, com uma bitch vou sexy Põe o volume no maxi Disse a best da minha ex Não lembro qual é porque são todas nesti Eu comando a lua pedeste Tipo elevador a gacha só ptc Quer dar um show no meu mic Mas antes mexa essa bunda com o diventi 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 In slow motion pra me deixar crazy Não gastar minha saliva com bitch Se não for pra um gajo lubrificar a naco Rabuda com muita milanina toda sensual Cadê o futebol mulado? Mamacita pute ou puri bounce Quando de frente em bala clavas tipo assalto Quer cantar som de love no meu mic Mas não vai rolar se não é um contrato Mexa esse teu body cheio de sua gas E tocares no meu trupe escorrega As game na posse e concorrência tá cega Tô no nexo é só Tá cheira de vento e blue Eu nas guerras no golo uma boom Com tudo conforto pensa que tá no poof É o pitch, go get it back in blue Tô na nave onde eu pra mazar Fresco como o vespa enche muito molho em mim E bala clave tá vencida, babe Pode rebolar com o show da tua de venti Baby no meu magazine Tu não sabe de onde eu vim Mais brasiliana que o nigga da berço Já trope chegou aqui porque elas brilharam também Vamos todos ninguém vai ficar Só vai quem acredita e vê que estou a cortar Eu pararei morrer se não deixa de lutar Não deixa de lutar Yeah Fuck around com uma bitch for sexy Manho volume no maxi Isso é best da minha ex Não lembro qual é porque são todas nesti A comanda leu pedestre Tipo elevadora, gacha só ptc Quer dar um show no meu mic mas antes Mexa essa bunda com o diventi 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 Digga tá crazy Hoje vamos afogando o rabo da teice Afio a batida do tapo de Mayday Cara trancado é pra vida do teu joelho Buritado, granita de diva Sinomani não gasto saliva Submo preço, tô tipo IVA Dava com o diventi Mexa essa bunda com o diventi Digga tá crazy Hoje vamos afogando o rabo da teice Rapinho a batida do tapo de Mayday Cara trancado é pra vida do teu joelho Buritado, granita de diva Sinomani não gasto saliva Submo preço, tô tipo IVA Dava com o diventi Só quer run com uma bitch for sexy Põe o volume no maxi Disse a besta da minha ex Não lembro qual é porque são todas gesti Recomando a love dance Tipo elevadora, gacha só pra teice Quer dar um show no meu mic Mas antes mexa essa bunda com o diventi 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 In slow motion pra me deixar crazy Bora! Levan ira eu Lua! Ead a respeite! Não sei se é possível